Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Alex Soares, eu sou especialista em mega hair e como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, hoje estarei mostrando para vocês uma opção de técnica para você estar fazendo o seu alongamento de cabelo cacheado, fica a seu critério cabelo sintético, orgânico, então um vídeo é bem simples, descomplicado, super rápido, estarei mostrando para vocês, tá certo? Espero muito que vocês gostem, então continue me assistindo, se inscreve no canal se você não é inscrito, aciona o sininho e clica no gostei, que seu gostei é muito importante para estar me ajudando, me incentivando a continuar aqui, compartilhando meus conhecimentos com vocês e deixo aqui meu convite para você fazer parte do meu treinamento de mega hair online, posto muito conteúdo aqui no YouTube, porém vídeos realmente passo a passo, super detalhados, deixo lá no meu curso online de mega hair, cursomega hair.com, que inclusive está com nosso cupom de desconto FOLIA20 para você obter 20% de desconto, então não perde sua oportunidade de estar sendo meu aluno ou minha aluna com este super desconto que faz muita diferença no valor final, então acessa cursomega hair.com e garante já a sua vaga, tá certo? Então, amores, utilizei esta parte aí, né, do cabelo como forma, né, de exemplo, né, se aparece essa pequena mecha e vou dividi-la em três partes, né, para estar fazendo aqui para vocês, então pego aí a mecha mecha de cabelo, né, separo, né, três mexinhas aí de cabelo e agora pego, coloco, posiciono, né, sobre a mecha de cabelo que eu tinha separado e vou estar prendendo, né, com o prendedor. Se você não quiser, né, prender com o prendedor, se você estiver fazendo no cabelo de algum cliente, você pode pedir para ela segurar, mas eu prefiro estar colocando aí um prendedor. Então agora, né, com a mecha do cabelo, né, da cabeça aí de treino, eu vou estar, né, fazendo uma trança, né, sobre as mechinhas que eu acabei de posicionar. Então, são essas, essa trança, né, que eu estou fazendo, que estará, né, segurando as mechas de cabelo, né, que eu coloquei anteriormente, né, então vou trançando até o final e agora pego as três mechas de cabelo, né, e tranço juntamente, né, com a trança que eu acabei de fazer, né, vai se tornar apenas uma trança agora. Então percebam, né, que vou entrelaçando aí, né, trançando aquela trancinha que estava no meio, né, para que ela fique escondida aí entre essas mechas aí de cabelo. Então vou trançando até o final, né, então após chegar aí o final, final, onde terminou aí o cabelo, né, da cabeça de treino, eu prendo, né, amarro com fios lastex, tá certo? É importante estar prendendo com fio lastex, né, para que a trança não se desmanche. E agora corta aí todo o excesso, né, do lastex com tesoura. Então após fazer esse processo, eu solto aí as mechinhas, né, então essas mechinhas vão estar por cima dessa trancinha. Então aí vou fazer mais uma vez, né, divido aí a mecha de cabelo em duas partes e posiciono as mechas de cabelo por cima. Agora prendo aí, né, com prendedor e vou estar trançando, né, o cabelo para estar prendendo essas mechas de cabelo que eu coloquei. Então aí vou trançar até o final. É importante, né, estar trançando até o final. Então aí transei, né, então agora pego as mechas de cabelo e vou trançando para estar, né, escondendo essa mechinha aí do meio, né, que é muito importante não deixar essa mecha do meio solta, né, porque senão o trabalho será todo desfeito. Então quanto mais justa, né, você fizer essa trancinha aí do meio, mais justo ficará o trabalho, né, porque o que segura a mesma mecha é esta trancinha que eu fiz inicialmente, né. Então aí com as mechas soltas é desta maneira que fica, porque eu utilizei apenas três mechas de cabelo, né, três mechas de cabelo sintético. Se você desejar mais volume é só aumentar a quantidade, né, de mechas utilizadas. E aí a parte de cima como é que fica, fica um acabamento bem bacana, bem legal. Então é isso, amores, vou ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gostado desta maneira simples, fácil, rápida, né, de estar colocando um cabelo orgânico cacheado, um cabelo sintético. Fica aí realmente uma super opção para você também estar fazendo somente na parte da frente de um crochê breves ou de um entrelaçamento cacheado. Fica muito bacana. É claro que depende muito da quantidade de cabelo que você utiliza, né, para você ter um cobrimento melhor. Então espero muito que vocês tenham curtido, né, gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já utilizam essa técnica e também se vocês vão fazer o teste, vão tentar utilizar, ver se dá certo, ver se vocês gostam. E também deixem sugestões de vidas futuras para estar trazendo, né, aqui novos conteúdos para o canal. E não esquece de acessar cursomegare.com e conhecer meu treinamento de Megareonline, que já vem capacitando aí há algum tempo muitas pessoas a estarem, né, adquirindo conhecimento se ao menos precisar sair de casa. E aproveita nosso cupom com 20% de desconto, folia20, então corre que as vagas com cupom são vagas limitadas, tá certo? Então é isso, amores, vou ficando por aqui. Beijocas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!